No Amazonas, a Receita Federal registrou que apenas cerca de 18% dos contribuintes entregaram a declaração. A prestação de contas ao Leão está aberta desde o dia 2 de março. Nós temos uma expectativa de que 319 mil contribuintes entreguem a declaração esse ano de 2015. Esse percentual de 18% corresponde a um pouco mais de 58 mil declarações que já foram recebidas até essa data. E esse movimento, a princípio, é um movimento normal, está compartilhado com os anos anteriores. A declaração é obrigatória para quem reside no país e recebeu rendimentos acima de 26 mil ao longo de 2014. Quem optar pelo documento simplificado tem um desconto de 20%. Independente do contribuinte ter deduções, ter despesas médicas com educação, a legislação dá para ele um desconto de 20% do que ele declarar como rendimento tributável. Mas esse limite, esse valor de dedução presumido, ele tem um limite de 15.880 reais. Para evitar fraude na declaração, a Receita Federal vai rastrear os contribuintes que não fazem a dedução correta dos impostos. Esse ano a gente está detectando muita fraude no uso da dedução com livro caixa. Então é importante já um alerta para os contribuintes que costumam se utilizar dessa dedução. É só informar os valores que realmente podem ser deduzidos. O prazo encerra no dia 30 de abril e não será prorrogado. A declaração deve ser feita pelo sistema disponível na página da Receita ou através do aplicativo disponível para tablets e smartphones.